Hoje vamos viver a verdadeira história do Venom simbionte, onde eu era apenas um alienígena em um meteoro à procura de um hospedeiro. E vou me tornar o próprio Venom. Enfim, já vai comentando Venom para dar um coraçãozinho e também já vai deixando o seu gostei que é muito importante, ok? Ai, ai meu Deus do céu, que lugar que é esse gente? Meu Deus do céu, onde que eu tô? Ai, ai caraca, ai meu Deus do céu, ai, 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 caraca. Meu carro! Aonde que eu tô? O que? Ai, eu caí. Que negócio é esse? Onde que eu tô? Eu caí na... em algum lugar aqui. Que lugar será que eu tô? O que que... Ai, eu tô fraco. O que que é isso daqui? Eu preciso de alguma coisa. O que que é você? Você tá falando? Qual que é o seu nome? É... É uma coisa alienígena, com certeza. É o que aí? Eu vim do espaço, eu vim... Eu quero evidências. Eu vim em paz, me vim em paz. Você falar língua, língua. Que coisa... Será que ele entende? Ei, humano, falar língua. O que que foi? Falar língua. Falar língua o quê? É que eu tô vendo que ele parece ser humano aqui, pelos meus estudos, né? Quer saber? Ei, humano, me leve para algum lugar bom. Onde você tá me levando? Vambora. Ele fala... Você vai ser minha principal pesquisa. O que que é você? Oxe, onde você tá me levando? Pera um segundo, você... O que? O que que foi? Só pra garantir, você... Sim, eu tô falando. Eu sou aqui uma espécie simbionte. O que que tem? Simbionte? Ah, perfeito. Vai ser incrível. Então, quer dizer que eu preciso de alguma coisa pra ficar forte. Não vai ter contato com nada. É, então. Muito prazer aqui. Como você sabe que eu preciso de algum contato com espécies? Então, olha só. Simbionte funciona assim, não é? Deixa eu só falar com você um pouquinho, moço. O que que você tá fazendo? Que negócio que... Não, pera, deixa eu conversar com você um pouco ou você vai ficar... Ai, 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 você me jogou forte aqui, ô, mano. É, você é humano, certo? Ah, não tem problema. É, claro que eu sou um humano. Agora, vambora. Tá, então... Pera um segundo. Não, 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 não. Me leve pra um lugar bom aqui. Eu quero só sair um pouco da... Aqui é um lugar muito bom. Acredite em mim. Acredite em mim, ok? Onde você tá me levando, mano? Isso vai ser incrível. Não, eu tô te levando pra lugar nenhum. Você teria alguma coisa pra... Essa é uma das principais formas de luxo da nossa espécie. Onde? Como assim? Forma de luxo? Só me leva pra algum lugar legal pra ir. Só, eu não quero. Entra. É, eu não tô afim, não. Tá bom, eu vou entrar, vou entrar. Pode deixar. Ah, tontão, eu vou embora daqui agora. Que safadeira que é. Ai, ai, eu tô pegando fogo, mano. Ai, 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 você vai matar eu, mano. Ai, ai, ai. Até eu tô pegando fogo. O mano, você vai matar eu, mano. O que você tá fazendo? Não, eu sou só de prendendo mesmo aqui. Vai lá. Como assim de prendendo? Pra quê? Porque você vai ser minha principal pesquisa. Um alien caiu e um alien simbionte. Me diz uma coisa. Pera, pera um segundo, mano. Me diz uma coisa. O que foi? Você que me pesquisar, pra quê? Digamos que assim, um alienígena vai me deixar bem famoso. Você nem me perguntou. Nossa, o cara é muito mal educado. O cara não quer nem saber meu nome. Não quer nem saber de nada aqui. Eu tô aqui num lugar desconhecido. Bem, se aquele cara é humano, então provavelmente eu caí na Terra, né? Eu tava voando em um asteroide. E eu caí aqui. Eu sou só apenas um simbionte fraco. Eu não sei nem o que fazer. Eu preciso de um hospedeiro. Alguma coisa assim pra poder sobreviver. Mas eu não sei. Ai, eu tô muito fraco, gente. Alguma coisa. Qualquer. Pera um pouco. Tem um rato aqui. Bem, não é a melhor das coisas do mundo, mas... Não custa nada pegar esse rato aqui. Vem cá, ratinho. Vem cá. Eita. Beleza. Ótimo. Isso. Deu certo? Isso. Perfeito. Tá. Agora que eu sou um rato. É. É. Eu sou um rato. Pelo menos eu tenho um corpo. Então eu vou sobreviver. Aquele humano lá é muito tonto. Porque mal sabe ele que se eu não tiver uma... Um corpo, eu morro em pouco tempo. Entendeu? Então... Enfim. Mas agora eu tenho aqui um corpo. Só que é um corpo de rato. Ele tem apenas cinco corações de vida. Então eu vou ter que dar um jeito de conseguir mais algum corpo. Agora como que eu vou conseguir isso? Ah, cara. Tem que pensar em alguma coisa. E... Falando nisso, eu nem sei. Eu nem tenho nome na real, né? Porque eu acabei de ser criado. Ai, meu Deus. Pera aí. Eu tenho que... Tive uma ideia. Olha só. Eu vou tentar dar uma escapada daqui. Quando ele abrir a jaula. Perfeito. Eu sou um rato, afinal de contas. Eu sou muito pequeno. Tá legal? Cadê eu? Cadê o simbiote? Eu vou ficar quieto pra ele não perceber. Deve ter se escondido em algum lugar. Sei lá. Tá certo. Deixa eu... Eu só preciso ver uma coisa. Isso, isso. Que é aqui dentro. Hum... Tá. Ele não tá pegando direito. Ele deve ter se escondido dentro de uma caixa. Calma aí. Droga. Eu não consegui entrar aqui direito. Perfeito. Sai. Sai. Perfeito. Tá legal. Conseguimos, pessoal. Saímos. Ótimo. Perfeito. Agora é hora de ir pra cima. Tá. Ele tá indo lá pra cima. Ótimo. Cara, eu preciso de algum outro hospedeiro pra me tornar mais poderoso aqui. Me tornar um ser mais forte. Ou alguma coisa grande. É, o meu nome pode ser alguma coisa relacionada com coisas grandes, né? Eu posso me chamar o poderosíssimo avião. Não, avião não. Acho que é um nome muito ruim, cara. O que é isso? Tem um outro bicho aqui. E ele parece ser um pouco maior que eu. Vamos lá, então. Vem cá, bichão. Perfeito. Isso. Conseguimos. Possuímos agora ele. E agora eu sou aqui um... Sei lá que bicho que é esse aqui. Enfim. Só preciso dar um jeito de escapar daqui agora. E ele tem o poder de soltar espinhos. Legal. Gostei disso aqui. Isso aqui pode ser útil mais pra frente. Legal. Bacana. Tá legal. Que som que é esse? Meu Deus, ele ouviu alguma coisa. Pera, pera, pera. Se esconde. O som da elevadora ativado. Se esconde aqui. Se esconde aqui, meu Deus do céu. Eu preciso de alguma coisa mais poderosa ainda, gente. Não deve ter sido nada. Tá legal. Ah, tá certo. Tá legal, gente. Ele passou aqui. Certo. Olha, eu sou agora esse bicho. Só que esse daqui, aparentemente, não é um bicho tão poderoso assim. Porque eu não sinto firmeza que eu poderia acabar com ele. Mas, pera aí. Se eu tentar tirar um negócio desse aqui, será que eu consigo acabar com ele? Onde que ele tá, aquele humano? Oi, oi. Onde que ele tá? Será que ele tá? Onde que ele tá, isso, mano? Ele tá aqui. Eu vou tirar um espinho nele aqui, ó. Ele não me viu ainda. Perfeito. Toma aqui. Toma. O que que é isso? Que que o trocão foi esse? Se esconde, se esconde, se esconde. Eita. Cara, não fez nada com ele. Eu achei que esse espinho aqui era alguma coisa mortífera. Beleza. Ah, tem um vidro aqui. Perfeito. Eu vou quebrar ele pra escapar daqui. Vou quebrar ele. Vou que... O quê? Não consigo quebrar, cara. Eu sou muito fraco pra quebrar esse vidro. Aparentemente, esse bicho aqui, esse cera, sei lá que negócio que é esse que solta espinho. Sei lá, ele parece ser um... Sei lá. É... É... Não sei que bicho que é esse aqui. Um cachorrinho espinho. Não sei. Que sombra esse? Droga, ele tá ouvindo. Tá legal. Eu vou ficar escondido aqui, ó, nessa parte. Deixa eu pegar aqui esses espinhos de volta. Ai, meu Deus do céu. Tá. Ah, eu acho que eu posso pegar e conseguir achar um ser mais poderoso. Quase que ele viveu. O que é isso daqui? Ele viveu um espinho na parede. Tá legal. Legal. Beleza. Eita. Tem um cachorro aqui. Tem um bicho. Tá. Legal, legal. Olha, na terra, aparentemente, tem cachorro também. Se eu pegar e derrotar esse cachorro, talvez eu consiga quebrar aquele vidro. De alguma maneira. Vamos lá. Toma, cachorrão. Toma aqui, ô cachorro. Toma aqui, ô cachorro pilantra. Boa. Boa aqui. Vamos lá. Vem cá, sem vergonha. Vem cá. Eu vou acabar com você. Toma aqui. Eu vou pegar... Você, por favor, me entregue seu corpo. Sem hesitar, por favor. Toma. Toma aqui. Eita. Nossa, o bicho é forte isso aqui, hein, rapaz do céu. Acabamos com o cachorro. Agora eu estou aqui na minha forma. É cachorro simbionte. Ótimo. Vamos embora daqui agora. Tá legal. Eu tô vendo... Ouvindo um som. Ele tá ouvindo coisas. Ótimo. Vou distrair ele um pouquinho pra lá. Eu tenho uns espinhos do porco. Desse bicho é um espinho aqui. E agora? Ah. Quebrei. Saí. Vou vazar daqui agora. Ótimo. Conseguimos. E escapamos daqui. O vidro quebrado. Agora... O que é que não tá ali? Eu preciso... Corre daqui, corre daqui. Meu Deus do céu. Eu preciso dar um jeito de conseguir escapar desse lugar. De alguma maneira. Ai. Aquele vinho não pegou meu cachorro. Volta aqui. Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai. Meu Deus do céu. Corre daqui. Corre daqui. Droga, droga, droga. Tá legal, tá legal. Eu tenho que me esconder aqui em algum lugar. Gente. Olha. Eu não sei se esse bicho consegue atacar aquele humano. Quer saber de uma coisa? Eu não vou fugir mais não. Eu sou um simbionte de elite, rapaz. Eu vou pegar ele na pancada agora. Você pegou meu cachorro. Você tem uma armadura. Eu não sabia dessa não. É o tempo que eu peguei o seu cachorro sim. Toma. Toma. Ai. Toma. Ai. Eita. Esse humano tem uma. Ai. Toma aqui. Toma. Mordida. Toma aqui. Vem cá. Ai. Toma. 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 Toma aqui. Ai. Que que é isso? Que que você jogou isso? Que que foi isso? Ai. Esse humano. Ai. Toma aqui. Não foi nada demais. Mordida. Sai daqui. Eu vou acabar com você, humano. Modo invencível. Que modo? Que que você tá falando? Sai fora. Sai fora daqui. Sai fora daqui. Como assim? Que parada que você fez? Você não tem como me derrotar. Que que é isso? Que jogou em mim? Que que é isso? Veneno isso aqui? Você jogou um veneno? Veneno. Veneno. Toma essa. Peraí. Dá um nome legal aí. Bem, não sei. Mas vamos lá. Aqui agora. Toma aqui. Vou te morder. Ai. 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 Não tem como. Ai. 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 Não tem como, gente. Não tem como. Ai. Ele é muito forte. Gente. 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 Não tem como enfrentar ele desse jeito. Pelo menos. Desse jeito aqui que eu tô. Não tem como enfrentar ele. Eu preciso pensar em alguma outra maneira pra poder enfrentar ele. Calma. Olha. Safado. Olha. Esse cara jogou um veneno em mim. Veneno. Veneno. Peraí. Esse nome aí dá alguma coisa, hein? Alguma coisa dá com esse nome aí. Eu acho, hein? Peraí um segundo. Eu tenho mais dois espinhos aqui. Eu posso tentar. Cadê você? Atirar nele. E aí eu posso tentar acabar com ele com esses espinhos. Vamos ver. Eu vou tentar de novo aqui enfrentar ele como essa forma canina aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê você? Aqui. O pilantra. Toma aqui. Ah, eu errei. O quê? Toma aqui. Acertei. Droga. Toma essa. Você é resistente, humano. Eu sou aqui. O cachorro veneno. Não. Isso não tá bom, não, cara. Cachorro veneno. É. Eu te joguei veneno mesmo. Toma aqui. Toma. Ai, 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 ai. Toma. Essa. Ai, ai, meu Deus do céu. Gente. Ai, não tá se dando certo. Tá bom. Não tá se dando certo aqui. Eu vou ter que fazer outra coisa. Vem aqui. Ai. Entra nessa fumaça. Ai, ai, ai. Vou ter que dar um outro jeito, gente. Olha, esse humano me paga. Eu vou dar um jeito agora de conseguir achar uma criatura mais forte. É, tem esse bicho aqui, mas ele não é tão mais poderoso que esse aqui que eu tô. Então, eu preciso encontrar um bicho mais forte ainda. Alguma coisa maior, quem sabe? Um urso. Atirou você. Ele me viu. Ele me viu. Se esconde, se esconde aqui. Fechei. Beleza. Onde que eu tô aqui agora? Eu aparentemente tô em uma outra casa. Eu espero que... Ah. Você é ótimo. Eu vou acabar com você que nem aquele veneno fez comigo. Toma aqui. Ok, ele caiu aqui. Vamos pegar ele aqui agora. Vem cá, tu não se envergonha. Vem cá. Vem cá, bichão. Ele tá me atacando também. Caramba, esse bicho aqui. Pronto. Consegui. Entramos dele. E bem, eu acabei com ele como se fosse um veneno. Assim, digamos assim. Na verdade... Peraí. Venenon. 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 Perfeito. Este daqui vai ser o meu nome a partir de agora. Venon. O monstro poderosíssimo. Sim. Agora. Cadê aquela simbiote? Quer saber de uma coisa? Vamos lá pegar ele na pancada. Eu tenho superpoderes. Pera, eu preciso testar meus poderes. Ah, tô vendo seu pezinho. Calma aí. Eu preciso testar meus poderes antes de enfrentar esse humano. Eu acho que eu não consigo enfrentar ele por enquanto. Eu preciso primeiramente... Cadê? Paz, eu vou trancar isso daqui, vai. Ele não me viu. Certo, certo. Tá, se eu conseguir usar meus poderes e testar pra ver se eu consigo ser um veneno forte, alguma coisa assim, né? Esse nome é muito bom, esse nome veneno, hein? Talvez eu consiga fazer alguma coisa. Tá, ele tá procurando ali. Vamos dar uma chispada daqui por enquanto, só pra testar meus poderes. Corre, 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 rapaz. Corre, rapaz. Corre, rapaz. Beleza. Tá, eu tenho alguns poderes e eu tô bem maior do que antes. Agora, com certeza, eu poderia acabar com esses bichos facilmente. Primeiramente, espada Venom. Ótimo. Eu tenho aqui uma espada super poderosa que consegue acabar aqui com até esses monstros facilmente. Eu consigo também soltar meu raio Venom. Caraca, é muito poder. E também o meu... Ah! O Gido Venom. Venham vocês todos, seus bichos. Ótimo. Eu, com este poder, eu consigo enfrentar todos eles. Toma, 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 toma aqui. Tome meus poderes. Eu sou o ser mais poderoso agora de todos. Tá, aquele humano, eu acho que ele não conseguiria me enfrentar. Assim não, pelo menos. Tá. Toma meu raio Venom. Sai de perto. Nossa, eu vou conseguir enfrentar todos esses monstros aqui. Esses bichos humanos, humanoides aqui. Será que bichos são esses? É, ao mesmo tempo. Toma. Aê. Beleza. É, apesar que esse bicho aqui, ele parece muito aquele humano, né? Então eu acho que se eu consigo derrotar ele, esse bicho aqui eu consigo derrotar aquele humano também. Perfeito. Nossa, que pulo poderoso que eu consegui dar. Realmente, eu estou muito mais poderoso. Cadê ele? Vou caçá-lo aqui agora. Cadê o humano? Cadê ele? Vou sentir o cheiro dele agora. Venom. Vamos lá, vamos lá. Ah, achamos ele. Perfeito. Humano. Humano. O que? Que som é esse? Venha. Venha para... Oi, tudo bem com você? Vem cá. Vem cá, humano. Você? Vem cá, humano. Feio. Sai. Sai de perto daqui. Toma bala. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Sai fora daqui. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Virei o cachorro sem querer por um segundo. Beleza. Vem cá, então. Me derrotar o meu cachorro. Que derrotar o seu cachorro? Sai fora daqui, seu bichano estranho. Quer saber de uma coisa? Vamos lá. Estou começando a sugar a vida. É isso mesmo. Eu acho que você não consegue... Está chovendo. Perfeito. Agora dá um climinha de briga mesmo, rapaz. Vamos lá, cara. Vem cá. Eu preciso... Eu preciso para o laboratório. Vem cá. Está fugindo. Filha da mãe, o cara está fugindo. Ah, ele quer terminar isso no laboratório. Certo. Vamos terminar isso onde começou mesmo. Cadê ele? Oh, mano. Eu vou acabar com ele aqui. Vou detonar com esse cara. Ah, perfeito. O que ele conseguiu? Eu estou com medo agora, gente. Vamos lá. Vem cá, humano. Tu. Humano. O rifle sônico. É o quê? Sai fora, humano. Sai. Que negócio... Ai, ai, ai. Esse negócio é mais poderoso, rapaz. Beleza, então. Vem cá, humano. Vai ser uma luta de verdade agora. Espera aí. Lá em cima, né? Não vamos quebrar minha casa. Ah, é verdade. Perdão. Perdão, cara. Vamos estar andando. Onde você ficou tranquilo? Onde você está? Onde você está, mano? Você foi sem mim. Opa, perdão, mano. Ô, que isso? Vem cá, vem cá. Não, o quê? Como é que está a família? Tá bom. Vamos virar aqui. Não, tá bom, tá bom. Ah, estou aqui. Vamos para fora para você. Não, não. Claro, claro. Eu concordo com você. Porque minha casa toda hora quebrava por briga também. Eu entendo. Ah, sai fora, humano. Toma aqui, humano. Sai fora daqui. Eu sou o Venom. Venha cá. Toma, 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 toma. Toma aqui. Venha brigar comigo, mano. Toma, toma, toma aqui. Seu safado. Tome aqui. Beleza. Meu cachorro de volta. Eu quero que você pague pelo meu vidro. Sai fora. O vidro eu não vou pagar, não. O cachorro eu posso pensar. Toma. A munição acabou. Eu não tinha munição. É mesmo. A munição só acabou, é. Raio concentrado. Venom, toma. Perfeito. E agora, fugir do Venom. Eu acho que você... Eu acho que eu não estou contando. Sai, sai. Foja daqui. Perfeito, ele fugiu. Isso é para você aprender nunca mais a mexer com um simbionte. Ótimo, gente. Agora, poder... Conseguimos aqui... Agora que conseguimos derrotar ele, podemos fugir deste local. Nesse lugar pilantra aqui. Afinal de contas... Já temos tudo o que precisamos. Um corpo poderoso e tudo muito forte para poder... É... Sei lá, fazer o que quiser, afinal de contas. Eu sou um simbionte poderoso, né? Com um corpo muito poderoso também. Incheionego. does... Secondos o que... Faz por apق remote contaminar 현ai. Veja... Veja... Veja...